Volta pra lá, volta pra lá, volta Volta, volta Vamos começar a gravar Vídeo para o canal Me lasquei, me ferrei, me fudei Tá aí, o gorinho com a inchada, o gorinho aí com a inchada Não vai vir lá não, viado Vindo no crânio José, Mangagá Não tentamos aí só na beira não, ok? Isso é o mostro de pelo O Mago vai vir aqui O Mago vai vir aqui, o Mago vai vir aqui Vai do meio da cama Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deu, águia, cerral Vai cá, velho E aí, olha aí, aí é lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu.